Fala galera, aqui é o professor Caju, vamos para mais uma resolução da prova FUVEST 2020, primeira fase, questão de física, e ela diz o seguinte. Um pêndulo simples é composto por uma haste metálica leve, presa a um eixo bem lubrificado e por uma esfera pequena de massa muito maior que a da haste, presa a sua extremidade oposta. O período P para pequenas oscilações de um pêndulo é proporcional à raiz quadrada da razão entre o comprimento da haste metálica e a aceleração da gravidade local. Considere este pêndulo nas três situações. Situação 1. Em um laboratório localizado ao nível do mar na Antártida, a uma temperatura de 0 graus Celsius. 2. No mesmo laboratório, mas agora a uma temperatura de 250 Kelvin. C. 3. Em um laboratório no qual a temperatura é de 32 Fahrenheit em uma base lunar, cuja aceleração da gravidade é igual a um sexto daquela da Terra. Indique a alternativa correta a respeito da comparação entre os períodos de oscilação P1, P2 e P3 do pêndulo nas situações 1, 2 e 3, respectivamente. Observe que não era necessário, mas a questão nos forneceu praticamente toda a equação do período do pêndulo. Quando ele disse que o período é proporcional à raiz quadrada da razão entre o comprimento da haste e a aceleração da gravidade local. Basicamente, ele contou para a gente que o período, como a gente conhece, é proporcional e essa constante é 2π vezes a raiz de L, que é o comprimento da haste, sobre G. Certo? Então, ele já deu para a gente essa equação. Então, vamos comparar agora os períodos. Comparar primeiro 1 com 2? 1 com 2. Primeiro, é um laboratório na Antártida a 0 graus. A temperatura está a 0 graus Celsius. Lembrando que 0 graus Celsius, quantos Kelvin? Equivale a 273 Kelvin. E aí, no mesmo laboratório, mas agora uma temperatura de 250 Kelvin. Se está mais frio, na situação 2 está mais frio, o que vai acontecer com o comprimento da haste do pêndulo? Se está frio, ele comprime, ele encolhe. Se ele encolhe, o comprimento dele, L, diminui. E pela equação, a gente percebe que se o resto não muda, o período fica menor. Se o L diminui, resfriou de 273 para 250 Kelvin. 250 Kelvin, se você converter, vai ser o quê? Menos 23 graus Celsius. 23 negativo. Por quê? Porque 0 é o 273. Aqui está 23 abaixo do 273. Então, é 23 negativos graus Celsius. Então, resfriou, o comprimento da haste diminuiu. O período, então, pela própria equação que ele forneceu, diminuiu. Significa que o período 2 é menor, porque aqui se resfriou, é menor que o período 1. Ok? Sentido do 1 e o 2. Agora, vamos comparar. Vamos olhar a temperatura do 3. 32 Fahrenheit. Equivale a quantos graus Celsius, 32 Fahrenheit? 0. Se você lembra da tabelinha de conversão, a gente faz o 212 com o 100 e o 0 com o 32. Mas digamos que você não lembra a tabelinha de conversão e você lembra da equação, que é θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. E aí você troca o θf por 32, fica θc sobre 5 é igual a 32 menos 32 sobre 9. Aqui vai cortar, vai dar zero. Zero sobre 9 vai dar zero. Vezes 5 vai continuar zero. Então, você chegaria à mesma conclusão que 32 graus Fahrenheit equivale a zero graus Celsius. Quem é que também estava a zero graus Celsius? Ah, era a situação 1. Então, o que a gente vai fazer? Comparar a 1 com a 3. Porque o quê? As duas estão na mesma temperatura. Então, o comprimento da haste vai ser o mesmo. O que vai mudar do 1 para o 3? A gravidade. No 3, a gravidade é a da Lua, que é um sexto da Terra. O que acontece quando a gravidade apenas, o L se mantém e eu diminuo a gravidade? Está vendo que a gravidade está no denominador? Quando eu diminuo a gravidade, eu aumento o período. Eles são inversamente proporcionais. É o que a equação está me dizendo. Se eu diminuo a gravidade, eu aumento o período. Portanto, se no 3 diminuiu a gravidade, aumentou o período. Então, o período do 1 é menor que o do 3. O período do 3 ficou maior porque a gravidade é menor. Então, eu posso dizer agora também que o período do 1 é menor que o período do 3. Mas, espera aí. Se o período do 2 é menor que o período do 1 e o período do 1 é menor que o período do 3, eu posso escrever que o período do 2 é menor que o período do 1, que, por sua vez, é menor que o período do 3. Concordam? Então, é P2 menor que P1 menor que P3. E temos o gabarito da letra C de casa. Então, era uma questão que tinha um pouco de MHS, pêndulo simples. Então, um pouco na área da ondulatória. E um pouco da parte de termometria, que está misturada com calorimetria, que é a mais especificamente termometria, que é a conversão de temperaturas. Tinha que estar bem atento a isso. Está certo? Continue praticando, que é isso que é importante. E até a próxima resolução comentada. Legenda Adriana Zanotto